A coisa que todos queriam evitar aconteceu em Boku no Hero O aquário em que Shigaraki estava tendo seu aprimoramento rachou E agora ele está prestes a colocar o caos no universo de My Hero Academy A menos que Mirko, Endeavor, Eiswar e President Mickey o impeça O que será que pode mudar agora neste universo de Boku no Hero? E agora ele está no canal do Geek Brasil Fique ligado, explique esse vídeo que eu tenho spoilers do capítulo 269 de Boku no Hero Sim pessoal, vamos aqui discutir um pouco mais sobre o que está acontecendo atualmente no mangá Será que o aquário vai rachar? Será que não vai rachar? Será que o Endeavor e a Mirko e todos os heróis conseguem bater de frente com o Shigaraki? Veremos logo depois de você dar o like neste vídeo No momento de ataque importuno Se você se inscrever aqui também E é claro de você compartilhar esse vídeo junto com seus amigos E se você quer discutir, comentar e até mesmo ler o capítulo 269 de Boku no Hero Você pode entrar lá no nosso Discord acessando o link na descrição desse vídeo E que se você quer ajudar o canal do Geek Brasil também ali para acompanhar e se inscrever no nosso canal Reserva, porque a qualquer momento pode acontecer de enrolar um terceiro strike aí de propósito ou não Mas que se assegura e assegura o canal também para a gente ter toda essa informação E a Nezuko está doidona Está muito doida Tem um tempinho já que ela está muito doida Bom, o capítulo começa com o Endeavor ficando impressionado com tudo aquilo que a Mirko conseguiu fazer até o momento Porque ele acaba conseguindo visualizar todo o cenário e tudo aquilo que ela conseguiu realizar Através de suas atitudes e até mesmo por não ser nem a heroína número 2 Mas acaba realmente levantando ali o furacão Mirko Para conseguir derrubar a quantidade de nomos que a personagem conseguiu derrubar para chegar até aquele local E ali o Endeavor até mesmo fala para ela não se atrever a morrer Porque ele ainda vai pagar a dívida que ela acabou fazendo com ele Quando ela conseguiu salvar o personagem da batalha contra o Debby E aí, o que vocês acham que ainda pode rolar? Muitas coisas ainda podem realmente acontecer entre o Endeavor e a Mirko Ou a gente está vendo os últimos momentos dos dois personagens? Milhares de nomos então aparecem para confrontar a Izua e também o Presidente Mickey Que estão ali tentando lidar com eles ao ponto de receberem a informação da Mirko Que eles precisam de todas as formas impedirem que o Shigaraki acorde Que não importa o que eles façam Mas sim que impeçam que o Shigaraki volte à tona Que ele tome consciência quando acordar Quando foi removido Quando for removido ali do seu aquário de aprimoramento de individualidade Então o Izua e o Presidente Mickey começam realmente a se expressar e agir Para chegar até o local e impedir com que isso aconteça Izua então quando ele recebe essas informações Ele começa a raciocinar ali em seus pensamentos De que se ele avançar muito Os nomos vão ir para cima deles com tudo E eles acabarão sendo derrotados Então ele pede para o Presidente Mickey ir em frente juntamente com o Eras Para bater de frente com os nomos que estão um pouquinho avançados Para que eles consigam chegar até onde o aquário do Shigaraki está Para eles conseguirem impedir o avance e até mesmo acordar do Shigaraki E tudo isso vai acontecendo com vários pressentimentos e momentos muito interessantes Que começam a dar umas camadas muito legais Entre o Izua e também o Presidente Mickey Que parecia ser um personagem apenas aleatório Utilizado apenas para narrar toda a história de Boku no Hero Mas que estava ali para realmente tomar umas camadas de história De tomar uma camada mais de profundidade E dar um pouco mais de uma aura misteriosa para o personagem Mostrando que o Horikoshi ainda consegue fazer muitas coisas interessantes em Boku no Hero Então nós observamos aquele doutor maligno que nos dá paz Tanto na vida real Não dá paz para o Horikoshi Quanto também para o mundo de Boku no Hero E ele está ali aos prantos Desesperado de que sua experiência com o Shigaraki falhou Que o sonho do doutor juntamente com o Alfred Run está indo para o ralo Mas não resta dúvidas Este é o momento de acordar o Shigaraki Que o personagem, que o grande vilão da Liga dos Vilões Precisa ser acordado Então, quando o doutor iria acordar o Shigaraki O Presidente Miki age explodindo tudo dentro do laboratório do doutor Fazendo com que o Shigaraki não acordasse a tempo Graças a Deus Ou será que não? Bom, o Presidente Miki começa realmente a ir em direção ao Shigaraki E a gente vai percebendo o desespero Eu gosto como o Horikoshi consegue fazer o rosto do doutor De uma maneira totalmente caricato Que ele abre a bocona Que ele se desespera Porque a gente começa a entender Que esse personagem acaba sendo ali um vilão Mas um vilão ali caricato Ele é alguém ruim Péssimo Péssimo pra caramba Mas é alguém que acaba sendo um pouquinho caricato Bem aqueles vilões antigos Que a gente acompanhava em desenhos animados Ali no Bodhi Companhia Aqueles vilões caricatos ali E basicamente esse é o doutor Só que de um jeito extremamente maligno Miki então acaba lembrando ali do seu amigo Yamada E sobre aquela conversa Ou uma conversa que ele teve com o Isla Antes daquela batalha Então ele acaba dizendo para o seu amigo Através dos seus pensamentos Claro que o seu sonho ainda estava em pé Que o sonho dos personagens ainda estava em pé Só que nessa questão Observando tudo isso O Miki não consegue se segurar Ele senta a mão na cara do doutor Fazendo o personagem voar muito Mas muito longe E é nessa questão É nesse ponto que o Miki acaba chegando perto do Shigaraki E observa que o personagem Não tem batimentos cardíacos E o doutor novamente Mais profundamente Cai em desespero total Vendo e observando O sonho do Wolframan E o sonho dele ir para o ralo Tudo aquilo que o Wolframan passou desenvolvendo E tudo aquilo que o doutor passou também desenvolvendo Junto com o vilão Foi para o saco Quando os heróis invadiram aquele hospital Tomando ali tudo que estivesse à sua disposição Nomos estavam sendo derrotados Vilões estavam sendo apagados Era herói para todo lado Chegando naquela sala Derrubando tudo Destruindo tudo Acabando com todas as razões De esperança Que o doutor ainda tinha De acontecer Que o seu plano realmente Fosse finalizado Mas nessa questão A gente vê uns focos bem estranhos Do Horikoshi Nos últimos três quadros Ali do mangá Nós observamos o primeiro quadro Do Shigaraki Totalmente desacordado Mas com foco estranho No personagem O segundo quadro É a gente ver uma ponte Ou uma ilha Extremamente distante E temos o terceiro foco Que envolve ali O Wolframan E o capítulo acaba Dando ali Um close Bem interessante Neste vilão Que ainda tem muito pano Para a manga Bom, como eu falei para vocês O capítulo acabou De uma forma Muito estranha Basicamente Tem muita gente Esperando Que isso tudo Vai dar Realmente Algo muito ruim Tá ligado Aquela calmaria Quando Por exemplo Quando dá um tsunami A água É puxada A gente acha Que tipo Nossa Que efeito bacana E tal E a água Vai sendo puxada Vai sendo puxada Vai sendo puxada Chega até Mais ou menos O meio da praia E de repente A onda Volta com tudo Varrendo Tudo de uma vez Bom Este parece O movimento Que Boconohiro Está tendo Nos últimos capítulos Parece que Tá tudo Dando errado Para o Alvar No Doutor E a Liga dos Vilões Mas Cara Eu tô Muito Muito Com o pé Atrás Sobre Essas circunstâncias Envolvendo A Liga dos Vilões Para mim Tá muito Claro Que o Rory Koshi Vai sim Fazer a Liga dos Vilões Vencer Essa batalha E fazer Um timeskip Rolar um timeskip Ali Entre os heróis Com a Liga dos Vilões Dominando Todo o universo De Boconohiro Mas Essa questão Que a gente pode Observar Do Shigaraki Sendo capturado Ou não Do personagem Realmente Estar ali Desacordado E se O Doutor Acabou mentindo Para o Shigaraki E se ele Não Não só mentindo Mas omitindo Alguns fatos E se ele Não esteja Apenas Aprimorando A individualidade Do Shigaraki E se ele está Acrescentando Também O Wall for One No personagem E se o personagem Ali Tá tendo Uma cópia Do Wall for One Em seu corpo Será que não pode Ter uma ligação Entre o Wall for One Dentro da prisão Para despertar O Shigaraki Bom Não sei se foi Muita viagem Na minha cabeça Mas foi algo Que eu consegui Pensar Para fazer com que O personagem Acordasse Porque eu não Vou aceitar Esse fim Do Shigaraki Para ele Ir na prisão Desse jeito Bom pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Desse capítulo Tem muita coisa Para rolar Em Boku no Hero Como eu falei Para vocês Eu não vou Aceitar Esse fim Se o Bangá Acabar Tipo assim Cara O Shigaraki Perdeu desse jeito Cara O Deco nem Lutou contra ele Nem teve O desenvolvimento Das digitalidades Do personagem O que aconteceu O que acabou Aqui Rorikoshi Tá maluco Né Então Eu espero Que tenha Muito mais Desenvolvimento Muito mais Construções Envolvendo os personagens E tem Coisa Para desenvolver Para caramba Em Boku no Hero Vamos lá Rorikoshi Acelera aí Que o bagulho Vai ferver Ainda aí A gente só vai Acompanhar Boku no Hero Lá para o dia 8 de maio Capítulo 270 Que tende A ser um dos Capítulos explosivos Da hora E isso é tudo Pessoal Valeu Pessoal 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 Pessoal